No Hospital Universitário de Jundiaí, uma das ações da campanha Novembro Azul foi a oferta do exame de sangue PSA para os colaboradores. De acordo com o Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalhador, é o primeiro ano da iniciativa. E hoje estamos realizando o exame de PSA para todos os colaboradores do sexo masculino acima de 40 anos, que dá um total hoje de 38 colaboradores. O resultado leva até 48 horas para ficar pronto. Caso esse exame venha alterado, que não é o nosso desejo, o profissional será encaminhado para o médico do trabalho e ali vai começar a fazer o tratamento encaminhando para os especialistas necessários dessa patologia. O técnico em enfermagem, Valdir Viana, de 49 anos, trabalha no HU desde 2016. Ele já tinha feito o exame de sangue PSA há alguns anos, mas o ideal é fazer o acompanhamento anual. Como a gente está trabalhando direto, às vezes sábado, domingo, feriado, então às vezes a gente não tem um tempo para estar marcando para fazer fora, que nem sempre coincide com as nossas folgas. Aí essa oportunidade de fazer aqui no setor de trabalho é mais lucrativo, porque você está trabalhando, você vem e faz o exame que o hospital proporcionou para a gente fazer e ao mesmo tempo retorna ao serviço.